fazer uma pole na stock é impressionante é muito difícil é muito competitiva essa categoria mas fazer aqui em cascavel tem aquele gostinho em tarumã eu acho que a gente já tinha carro para brigar pela pole acho que faltou a gente mesmo acreditar que a gente teve uma evolução de carro mas eu deixei tudo no q1 já lá é hoje não hoje eu já fiquei um mais tranquilo porque eu sabia que eu tinha carro para passar aí não é q2 e q3 você dá vida e torce para encaixar na veia volta mas hoje deu nós enfim acertar a volta na veia aqui em cascavel é muito difícil é no limite do limite o bacião ali você tem que ir um pouco além do que você acredita e tem que ter sempre para dar certo então é bem bem legal tô muito feliz de conquistar a minha primeira pole com a bola